Alô, paixão! Lenton Pires, ao vivo! Alô, novo acordo! Um abraço pra minhas amigas de vida! Fabiana e toda a galera de novo acordo, marcando presença aí! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder te beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo Oi, com meu peito gritando Oi, com eu acceptance Seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Oh, 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 oh Leite, ao vivo, no Piseiro Bom, em Mova Corpo Um abraço mais uma vez, a essa galera maravilhosa no show do Pleiton Pires Obrigado minha Mova Corpo, valeu! O Piseiro Bom, o Heitinho ao vivo, seguro a minha Mova Corpo Agradecer a presença do nosso amigo João Vitor, marcando presença aí no nosso show Valeu, João Vitor! Escreve seu nome no vidro do carro, passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no Belgarão, passa o tempo do sul Fico imaginando você toda boa Só eu e você Sem você não tem alegria Só vi a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrido, num triste abandono Fica aborrecido feito um cão sem dono Minha boa é você Minha boa é você Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Alô, ô 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 Passa o tempo todo sonhando acordado, e você não vê E no meu lado a roupa só tem forte sua, fico imaginando você toda tua, só eu e você Sem você não tem alegria, só meio escuridão não vejo a luz do dia, só quero você Vivo aqui sofrido num triste abandono, e capoecido feito um cão sem dono, minha dona é você E você não percebe, e finge que não vê, estou a flor da pele, eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa e se aperta, perdoa e se aperta, perdoa Vamos viver numa boa, numa boa, numa boa Piseiro bom, Leitinho ao vivo aí Um abraço a toda a galera aí do Angical Marcando presença no show do Cleitinho O cowboy do forró Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Aô, Zé Jips Diana partiu, me deixou só Vivo lá, só do goró Volta Diana, volta pra mim Quero você, só você quero sim, diz Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Aô, piseiro bom Aô, piseiro bom Só do goró Só do goró Volta Diana, volta pra mim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo lá, piseiro bom Hoje vivo largado, hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Volta Diana, volta pra mim Se tu não voltar, ô Diana Volta Diana, volta pra mim Se tu não voltar Eu vou morrer bebendo cachaça Oh, piseiro bom Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Oh, piseiro Arrocha, ei! Oh, piseiro bom Leite não viva, ei! Oh, piseiro bom É cachaça, ei! Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Padece por três Eu te avisei mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas foi melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa O tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Padece por três Eu te avisei mais de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho E já vou te esquecer Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Que eu não preciso de você pra viver Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu não vou mais correr atrás de você Já sofri demais, eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho, sentindo sua falta Mas fui melhor assim O seu desprezo que me fez entender Segura Luiz Alberto Aê É um cleitinho Segue sua estrada, segue seu caminho Que já vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os seus carinhos todo dia Sinto muito sua família, não quis me aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar Oh meu Deus Leitinho ao vivo Arrocha aí Você me amou Mas foi adolescente demais Você complicou Você complicou A vida desse pobre rapaz Mas agora eu preciso me acostumar Viver sem os seus carinhos todo dia Sinto muito Sinto muito sua família Não quis me aceitar Você tem mesma idade que a minha filha Você tem mesma idade que a minha filha Estou indo embora Nessa casa Vai embora Vai embora Nessa casa só você pode ficar Diz Diz Levarei minha bagagem no lugar Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Nessa casa só você pode ficar A nossa história Levarei minha bagagem no lugar A outra Leitinho piriz Aê 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 Ela não larga Eu Eu não largo Ela 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 não larga Eu E eu Eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela É o peitinho ao vivo No piseiro A louco é uma lustosa Aê Segura Ela não larga Ela não larga Eu não largo Ela Ela não larga Eu Eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Eu Eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga Ela não larga E eu não largo Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Dizem Ela Ela não larga Eu E eu não largo Ela 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 E eu E eu Ela Ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Oh Ela É um leitinho Ela Ela E eu 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 E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de bonzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Piseiro bom É o Cleiton Pires, alô Luiz Alberto, grande empresário Aquele abraço, ela não larga eu, eu não largo ela E essa eu mando pra toda a galera do meu querido Jalapão Alô Balmido Prata, aquele abraço Um abraço meu amigo, dominguinho, dois teclados Valeu! Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Só uma tristeza imensa Da minha vida Cicatriz, uma ferida Fragmentos de amor Tenho uma fotografia Três por quatro Uma solidão Uma solidão no quarto Eu tô fácil de chorar Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Só uma tristeza imensa Na minha vida Cicatriz, uma ferida Fragmentos de amor Tenho uma fotografia Três por quatro Uma solidão no quarto O vazio que ficou Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô Oh meu Deus do céu Tô com medo de amar Eu tô tão depressivo, eu tô Sensível, eu tô Fácil de chorar Eu tô tão carente, tô tão consequente Tô com medo de amar É o Cleitinho ao vivo Valeu! 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 Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou nem chegar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Oh, vim é Simbora aí Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando E virou E virou as minhas coisas Minha roupa andou chorando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhão Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguetes Oh, oh, oh Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Aô, né, simbora aí Cleitinha ao vivo Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando E virou as minhas coisas Minha roupa andou chorando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as pirigades Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara Alô, Domingos Passa o bacete aquele abraço Alô, meu Deus do céu Hoje eu vou pro boteco Hoje vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Simbora aí Luiz Bagaz é o Cleitinho ao vivo Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase Eu te pido e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Alô Aline Piseiro bom Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É te pido e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Quero convidar essa galera pra vir pra cá E dançar com o pleitinho aqui em cima do palco Vem pra cá, vem pra cá Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Piseiro bom Leitinho ao vivo Leitinho ao vivo Leitinho ao vivo Quem novo acordou Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Mas quem vive no Mas quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com o limão Desapapa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Eu fui lá pro boteco Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com o limão Desapapa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Leitinho, pires ao vivo Oh, barrocha, ei A loucão é uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com o limão Desapapa com os amigos Dizendo que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com o limão Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, depois chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno Bebe uma, duas, três, chora de novo Leitinho É dois mil e dezoito 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 Obrigado.